Bom dia, oitavo ano! Agora estamos na reta final de estatística, aula 6, estatística, escolha de amostra. Bom, vamos lá, né? Terminando aí o primeiro capítulo, nós temos dois capítulos e falta ainda um capítulo, que vamos trabalhar triângulos. Matemática, como digo para vocês, é sentar, refazer atividades, leitura na apostila novamente, rever aula, rever as aulas, refazer exercício, leituras. Então, sabemos que não vai acontecer se a gente não se dispor ao trabalho de estudar bastante. Conhecimento só vai acontecer, a aprendizagem, a fixação desse conhecimento, através de muito trabalho, que é a resolução das atividades. Bom, vamos lá, então. Escolha de amostra. Conforme visto anteriormente em uma pesquisa, geralmente não utilizamos toda a população, mas sim uma parte dela, denominada amostra. É importante que a amostra selecionada seja representativa, ou seja, apresente as mesmas características da população. Existem várias maneiras de selecionar uma amostra. Falaremos um pouco sobre três tipos de amostra. A primeira é a amostra casual simples, a segunda amostra sistemática e a terceira amostra estratificada. Então, vamos para a primeira aqui, que é a amostra casual simples. Em uma escola, será feito um estudo com os alunos do ensino médio para avaliar os hábitos alimentares. Para isso, dentre os 120 alunos, será selecionada uma amostra de 15 alunos. Bom, a população toda aqui é 120 e nós queremos 15 alunos. Como podemos selecionar essa amostra? Uma maneira simples é fazer um sorteio. Inicialmente, cada aluno será identificado com um número. Com isso, teremos um aluno com o número 1, outro com o número 2, 1 com o número 3 e assim por diante, até o aluno com o número 120. Depois, é só escolher uma maneira de fazer o sorteio dos 15 alunos. Por exemplo, podemos colocar em uma caixa 120 papeizinhos, cada um com um número de 1 a 120. Misturá-los bem e sortear sucessivamente 15 desses papeizinhos. Bom, normalmente é o que nós fazemos, não é isso, pessoal? Quando a gente quer fazer um sorteio aí, normalmente a gente faz dessa forma. Na alternativa A, nesse tipo de amostra, todos os alunos têm a mesma probabilidade de serem sorteados? Sim, todos eles terão a mesma probabilidade. Vinícius é um dos 120 alunos do ensino médio dessa escola. Qual é a probabilidade de ele fazer parte da amostra que participará do estudo? Olha, são quanto? São 15, né? A amostra é 15. 15 num total de quanto? De 120. Simplificando isso daqui, nós vamos ter 1 para 8, ou seja, 15 dividido por 15 dá 1, 120 dividido por 15 dá 8. Aí, nós vamos dividir 1 por 8, vai dar 0,125. 125. Isso corresponde a quanto? A 125 centésimos, não é isso? Que nós vamos jogar 12,5%, certo? Bom, aliás, aqui ó, é 0,125 centésimos. Então, nós vamos jogar depois para a porcentagem 12,5%. Bom, agora, pessoal, nós vamos trabalhar a amostra sistemática, como acontece a amostra sistemática. Além da amostra casual simples, que é selecionada ao acaso, como em um sorteio, temos a amostra sistemática, selecionada por meio de uma regra estabelecida. Para você entender melhor, vamos usar o mesmo exemplo anterior, ou seja, o que nós vamos ter aqui? 120 alunos do ensino médio. Será selecionada uma amostra de 15 deles. Considere que os alunos já estão identificados com o número de 1 a 180. Na amostra sistemática, então, presta atenção. Primeiro passo será, primeiro, dividimos o número de elementos da população pelo número de elementos da amostra. 120 dividido por 15. Deu quanto? Deu 8. O que esse resultado indica significa que os alunos serão divididos em 15 grupos com 8 integrantes. Então, 15 grupos, cada grupo terá 8 pessoas. Por exemplo, o primeiro grupo é formado pelos alunos de 1 a 8. O segundo, pelos alunos de 9 a 16. E assim por diante, até o décimo quinto grupo, formado pelos alunos de números 113 a 120. Então, vamos lá. Estamos aí na página 27. Vamos para a página 28. Continuemos aí com a nossa leitura. O segundo passo será, agora, sorteamos um aluno do primeiro grupo, usando exatamente o procedimento da amostra casual. Vamos supor que o aluno sorteado tenha sido o de número 3. Bom, então, eu fui lá no primeiro grupo, peguei um papelzinho aleatoriamente e saiu o aluno de número 3. Próximo passo. Depois, basta somar 8 para obter o próximo. Então, se eu sorteei o aluno de número 3, 3 mais 8, o próximo aluno será o 11. E aí, sucessivamente. Então, depois somar 8 para obter o terceiro e assim por diante. Ou seja, selecionar os alunos de 8 em 8. A amostra seria formada pelos seguintes alunos. Então, 3 mais 8, 11. Mais 8, 19. Mais 8, 27. Mais 8, 35. E até nós chegarmos ao aluno 115. Alternativa A. No sorteio do aluno do primeiro grupo, qual é a probabilidade de cada um ser sorteado? Olha, se o grupo tem 8 alunos, a probabilidade é 1 em 8, que vai dar 12,5%. Correto? Na alternativa B. Caso o aluno sorteado no primeiro grupo seja o número 8, quais farão parte da amostra? Então, se o primeiro for o número 8, o que eu tenho que fazer? 8 mais 8, 16. 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. Mais 8, 40. 40 mais 8, 48. 48 mais 8, 56. E assim sucessivamente até nós chegarmos ao último aluno. Bom, próxima é a amostra estratificada. Então, vamos lá, que essa é um pouquinho mais longa aí para a gente entender. Então, vamos lá. Prestem atenção. Apostila aí organizadinha. Página 28. A amostra estratificada. Em algumas situações, ao utilizar uma amostra casual simples ou uma amostra sistemática, podemos obter resultados que não refletem a realidade, pois a população difere muito em relação àquilo que está sendo pesquisado. Vejam um exemplo. Em uma escola, serão oferecidas aos 440 alunos, do sexto ao nono ano, dois tipos de atividades especiais no contraturno. A diretoria da escola selecionará uma amostra de 44 alunos para saber de quais atividades eles mais gostam. Experiências anteriores mostram que as preferências dos alunos mudam de um ano para outro. Por isso, se simplesmente sortearmos 44 alunos para fazer a amostra, pode acontecer de serem todos do sexto ano ou do sétimo ano, ou então, que muitos mais alunos sejam do nono ano, comprometendo o resultado da pesquisa. Podemos organizar os alunos em quatro grupos, um para cada ano. Cada um desses grupos é chamado de extrato. Aqui consideramos o extrato como sendo um grupo da população com alguma característica comum. Por isso, a amostra é dita extratificada. Quando formos escolher os extratos, é importante que os integrantes de cada um deles sejam parecidos uns com os outros, em relação ao que queremos pesquisar. Então, veja cada grupo no gráfico a seguir. Bom, então, vamos lá. Nós temos aqui os alunos do sexto ano, depois nós temos alunos do sétimo, do oitavo e do nono ano. Então, tem 130, 120, 100 e 90. Como será selecionada a amostra de 44 alunos? Podemos optar por escolher 11 alunos de cada grupo. Ou então, selecionar quantidades proporcionais aos tamanhos dos grupos. Olha, nós temos quatro grupos. Então, poderia simplesmente selecionar aleatoriamente 11 alunos de cada grupo. Daria 44. Mas, nós podemos também optar por quantidades proporcionais. Então, aqui, vamos optar por selecionar quantidades proporcionais aos tamanhos dos grupos. Complete a tabela a seguir, sabendo que a amostra 44 alunos corresponde a 10% da população de 440. Bom, se 44 corresponde a 10%, então, agora, eu vou pegar 10% de cada grupo. Correto? Então, o que nós vamos ter aqui? Olha, a tabelinha já está completa. Nesse, nós temos 130. Aqui, a gente tem 120. 100 alunos no oitavo. 90 alunos no nono. Então, somando tudo aqui, vai dar 440. Então, 10% de 130 resulta em 13. 10% de 120 vai resultar em 12. 10% de 100 vai dar 10 alunos, certo? E 10% de 90 dá para nós 9 alunos. Quando eu somar 13 mais 12 mais 10 mais 9, eu vou obter 44, que era o número de alunos que nós queríamos selecionar. Vamos lá para a página 20 e 9. Alternativa B. Em cada grupo, será feito um sorteio para selecionar os alunos. Por exemplo, no grupo do sexto ano, serão sorteados 13 alunos. Apesar de as amostras de cada grupo não serem todas iguais, todos os alunos têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Qual é essa probabilidade? Bom, pessoal, aí o que nós iremos fazer, então? Nós temos 13 de 130, que é a turma do sexto ano. Depois, nós temos o quê? Nós temos 12 de 120, que é a turma do sétimo. 10 de 100, que é a turma do oitavo. E 9 de 90, que é a turma do nono ano. Bom, o que vai acontecer agora aqui? Presta atenção. Primeiro, nós vamos simplificar. Se eu simplificar por 13 e por 13, vai dar 1 para 10. Divide por 12, divide por 12, vai dar 1 para 10. Aqui, é só simplificar o zero, 1 para 10. Divide por 9, divide por 9, vai dar 1 para 10. Então, a pergunta era, qual é a probabilidade? A probabilidade é de 1 em 10. Ou seja, se eu jogar isso agora na forma decimal, 1 dividido por 10 dá 0,1. 0,1, 0,1, 0,1. Que vai corresponder a quanto? A 10%. Então, todos eles terão a mesma probabilidade, que é a probabilidade de 10%. Então, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Agora, será com vocês. Tá bom? Eu vou explicar e depois vocês vão fazer e nós iremos corrigir no grupo. Vamos ver mais um exemplo? Em uma empresa trabalham 1.500 funcionários, divididos em 5 departamentos. No departamento A, nós temos 425. No departamento B, 350. No departamento C, 275. No departamento D, nós temos 250. No departamento E, nós temos 200. Então, vamos lá. Dado todos esses valores, se nós somarmos aqui, isso vai resultar em 1.500 pessoas. Correto? Bom, uma amostra estratificada será selecionada. De modo que, olha, prestem atenção. A quantidade de funcionários da amostra se divida em partes proporcionais. Olha, não é aleatoriamente. Eu vou dividir em partes proporcionais. Correto? Então, vamos lá. Vamos continuar. Aos tamanhos dos departamentos. Bom, então aqui, já deu que no departamento A, são 425 pessoas. Quantas pessoas nós iremos selecionar? Aqui já falou. A amostra será de 51 pessoas. Aí, preciso saber qual foi a porcentagem. Quantos porcento incidiu aqui no 425 para o resultado ser 51. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar 51 e vou dividir por 425. Essa divisão vai me dar essa porcentagem. E aí, a mesma coisa. Esse vezes essa porcentagem, eu vou ter a amostra de cada um dos departamentos. Então, olha, voltando aqui, a quantidade de funcionários da amostra se divide em partes proporcionais. Então, eu vou usar a porcentagem. A amostra tem 51 funcionários no departamento A. Então, e que porcentagem será que é 51 dividido por 425? E aí, você vai calcular as quantidades de funcionários da amostra dos demais departamentos. E completar a tabela. Bom, pessoal, que bom. Encerramos o nosso primeiro capítulo. Até mais.